Música Pai nosso no céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Aqui Como é No céu Teu reino Vem Aqui Como é No céu Teu reino Vem Aqui Como é No céu Teu reino Vem Aqui Como é Como é No céu No céu Teu reino Vem Aqui 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 Venha o teu reino Sobre nós Teu reino vem Teu reino vem Teu reino vem Teu reino vem sobre nós Jesus É o reino É o poder É a glória pra sempre Amém É o reino, é o poder É a glória pra sempre, amém Eu, eu reino teu É o poder, é tua É a glória pra sempre, amém Eu, eu reino teu É o poder, é tua É a glória pra sempre, amém Eu, eu reino teu É o poder, é tua É a glória pra sempre, amém Eu, eu reino teu É a glória pra sempre, amém Eu, eu reino teu É o poder, é tua É a glória pra sempre, amém Teu, eu reino teu É o poder, é tua É a glória pra sempre, amém 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 Obrigado.